Dia das Crianças, eu tentei emeter um visual diferente, não deixaram, falaram que o meu topetinho ainda tá abalando corações. Digão mesmo, é a prova disso. Mas você aí que tem redes sociais, e os pais, mães, já repararam que agora inventaram de tudo? Tem um dia na semana onde as fotos da criançada colocam aí como dia do cabelo maluco. E é pra comemorar o Dia das Crianças, várias escolas no DF fizeram esse dia pra criançada expressar a criatividade e, claro, se divertir. Celinho, já mandou o cabelo maluco, né? Porque esse cabelo aí não tá legal. Dá uma olhada na tela aí. Macarrão instantâneo, pista de corrida e até sanduíche com batatas fritas. Na semana do Dia das Crianças, os registros dos penteados criativos tomaram conta das redes sociais. É o dia do cabelo maluco, uma data em que escolas de todo o país se programam pra deixar livre a criatividade da criançada. Os pais dos meninos e meninas são convidados a participar ajudando nesse penteado diferentão pra um momento lúdico e cheio de atividades envolvendo professores e a criançada também. Nesta escola que fica na Asa Sul, os pequenos do ensino infantil ao quinto ano viveram esse momento. Em um dia cheio de aprendizado, mágica e diversão, teve de tudo. Penteado de borboleta, vaso de plantas, figurinha da Copa do Mundo e até cupcake, que tinha ideia pra todos os gostos. Esse ano as famílias tiveram assim, como trazer cabelos mais diferentes, tiveram ideias, buscaram ideias e a gente viu que a criatividade aqui fez sucesso novamente. A Sofia apostou no penteado de sereia e contou com a ajuda da mamãe, que também é professora e entrou na brincadeira. Quem é a artista do seu cabelo? Quem foi hoje? Minha mãe. Tá feliz com o cabelão bonito? Sim. E como é que a sua filha se sentiu quando você tinha terminado? Ela olhou e viu como tinha feito? Ela ficou encantada. Primeiro porque eu mais ou menos expliquei o que eu ia fazer, mas ela não estava entendendo como é que iria ficar, né? E aí ela viu eu pegando a boneca, colocando na cabeça e aí depois que eu arrumei, levei ela no espelho, ela falou assim, nossa, ficou muito legal. Esta outra Sofia também deu asas à imaginação. O meu penteado é um prato com donut, com conudo e uns granulados que é papel e papel crepão. O Davi não ficou para trás e será que você adivinha qual o esporte favorito dele? Essa ideia de fazer esse cabelo e essa roupa hoje foi sua? Sim. A Ana Clara se dedicou. Inspirada em um de seus filmes favoritos, ela não economizou no spray cor de rosa. Ele foi inspirado na menina que o... como é que é o nome do monstrinho? Aquele do Monstros S.A. que só tem olho. A menina que ele gosta. Eu usei, eu fiz os rabinhos de cabelo e pintei com spray rosa. E mais do que confraternizar, a ideia dos coordenadores do colégio era essa, permitir que todo mundo se soltasse e desse boas gargalhadas juntos. No desfile que encerrou o dia do cabelo maluco de 2023, não houve vencedores e era justamente essa a intenção. Nós somos uma escola que a gente sempre trabalha a questão do respeito, né? Respeito às ideias, à individualidade. E a gente sempre mostra isso para os nossos alunos. É o momento que a gente está ali para demonstrar a criatividade e a individualidade de cada um, sem nenhum julgamento mesmo. Gente, legal, legal. Parabéns às escolas que reforçaram esse dia em comemoração também ao Dia das Crianças. Que você incentiva a criança a ir para a escola. E se tem local mais adequado, melhor lugar para a criança estar, claro, além da família, além da casa, onde ela mora, é na escola, é aprendendo. E assim, se divertindo, fica ainda melhor. Eu vou promover também o Dia do Cabelo Maluco aqui na Record. Modelinho tem cabelo tal queijo, seu Roberto não tem como brincar. Seu Roberto não brinca, mas o modelo que ainda tem pode brincar. Não, mas é sério, gente, legal demais. Parabéns aí às escolas públicas, às escolas particulares que promoveram esse dia tão divertido, tão legal, incentivando o aprendizado e também a diversão. Bom?